Meu Deus do céu, que fofura, mano, sem condição. Enfim, eu sou o Man Yoimiya, se você não sabia, eu basicamente tenho pelo menos um Man de cada elemento. E Pyro, pra mim, é a Yoimiya, não tem condição, mano. Eu sou muito fã de look também, né, mas, mano, se tem Pyro que precisa ser usado, eu uso a Yoimiya, tô nem aí. É realmente, provavelmente, a minha personagem favorita do jogo. E, bom, se tem uma coisa que tá faltando pra minha personagem favorita, é maximizar ela. No caso, pra maximizar mais, eu não precisaria de ser 6 e arma 5 estrelas, né, mas, infelizmente, tá meio triste aqui na situação, né. Tanto que a minha usa uma arma 3 estrelas, porque ela dá bastante taxa crítica, então, né, passa um pouquinho de fome. Mas, né, dá uma tech legalzinha, 74, 144, é aquela taxa boa de 1 pra 2, legal. 151 de recarga, eu uso a ult da Yoimiya, por incrível que pareça, e a recarga ajuda porque eu uso reminiscência. E aí, por usar reminiscência, eu perco um pouco da energia, então, eu consigo recarregar bem de boa. Bônus de dano paeiro, 46%. 46%, né, de arma, já falei, estilingue, refino 5, simplesmente, se você não tem o arco dela, né, o Thunder Impulse, que eu não sei o nome em português, foda-se, que eu não vejo ninguém no Brasil com esse arco. Sei que tem, mas eu nunca vejo. Enfim, se você não tem esse arco, é, daí eu acho que meio que esse aqui é o segundo melhor, terceiro quer dizer, né. Não, se você não tem, daí eu o segundo, né. Aí, não sei se a harpa é melhor que isso aqui, harpa refino 1, não sei se é, mas reza a lenda que o enferrujado é melhor se você tiver bastante taxa crítica. Só que o problema é que se eu colocar o enferrujado, a minha taxa fica meio triste, 43%. Eu fico meio mais ataque, só que, mano, 43% de taxa não é tão constante, tá ligado? Então, eu gosto de ter mais constância e a Yoimi é uma personagem que tá sempre atacando de perto mesmo. E muitas vezes, quando eu uso a Yoimi de um lado, eu uso o Tartaglia do outro, né, e como eu não tenho 2, refino 5, eu deixo um com ele e o Stilingue nela, porque o Stilingue não funciona nele. Se funcionasse, seria bem melhor, né, mano, porque o cara é totalmente o anticrítico. Enfim, de artefato, reminiscência, né. É um set que não é perfeito, tá longe de ser perfeito, porém é bem funcional. De vez em quando eu vou lá farmar algumas coisas e, de vez em quando, sai alguma coisa, tanto quanto mais legal. Mas, por ora, é isso aí. De constelação C0 e de talentos, no momento, ela tá 10, 9 e 8. Porém, hoje, isso será mudado. Vamos começar já por aqui. Hoje ela vai ganhar duas coroas, só pra brincar. Então, começando, a gente já deu a primeira coroa. No caso, ela tá com duas coroas agora, né, e aí ela vai ficar com a terceira coroa, só que no momento não dá. Puts, tá faltando isso aqui também. Não sabia. É, eu tenho vários, beleza, eu tenho vários. Eu já resolvo isso aqui depois, no caso. Porém, por ora, a gente não vai fazer isso, porque a gente tem que farmar mais coisas, né, porque tamo meio na crise aqui. Vamos farmar os bagulhos de talento dela, que é hoje. Eu tô com 5 resenas condensadas, mais 40 moscando ali, então, aprovejando lá fora, inclusive. Então, se necessário, eu volto e pego mais. Mas eu acredito que esse aqui já vai ser suficiente, ó. Do verde eu tenho 2, do azul eu tenho 1 e desse aqui eu tenho 14. É 12 pra upar do 8 pro 9 e depois 16 pra ir do 9 pro 10, né. E eu, realmente, como um verdadeiro main Yoimiya, eu quero deixar ela com 3 coroas. Tá chovendo lá fora agora. Tava travejando agora e já tá chovendo, meu Deus do céu. Só um segundo aí, eu tenho que ver. Mano, é chuva, rapaz. Começou a tempestade do nada lá fora. Enfim, não dá nada, dá nada. A vida é que segue. Vamos assim mesmo. Fica pelo menos um ASMRzinho de fundo. Delícia. E bora, mano. A gente vai fazer algumas boas runs por aqui. Tirei as coisas que estavam na chuva. Tudo resolvido. E vamos. Ah, nem fudendo, né. Não consigo pegar aquilo ali. Que droga. Ah, preciso de energia aí, minha gente. Me dê, me dê, me dê. Me dê energia. Aí, Honda. Tá ontem. Aí, brigado. Pera aí. Soltar outro escudão aqui. Aí. Vem cá. Ô, bando de forno. Não é assim não, ô. Vamos lá. Aê. Puts, não peguei o set. Que droga. Eu tava com mais de... Com menos do que 15 de energia. Não tinha visto. Não está bem formado. Para quieto, rapaz. Vamos ver a ult dela. Quanto que dá. 5k no seco. Vamos ver com o cheiro. 11k. Cara, é um daninho legal adicional, hein. Deixa eu falar, mano. Eu gosto. Me agrada. Vamos lá, morra. Opa. Agora é só os pequenininhos. Os grandes já se foram. O pessoal diz. Nossa, a Yemi é muito ruim. Quando tá enfrentando um monte de inimigo. Ela só é boa contra um. Aí, ó. Aí, a tua personagem que só é boa contra um inimigo. Ó, na moral. Esse é muito top, mano. Esse é muito top. Eu gosto muito desse domínio por causa disso, mano. Você pega essa bolinha. Do nada. Caiu um raio na cabeça do malandro. Eu adoro esse conceito, mano. Eu adoro esse conceito. Vamos lá. Por favor. Vem a coisa boa. Penduradinha é top, hein. Ah, aí não, cara. Aí não. Aí é triste, mano. Aí é triste. Já teve vez de eu usar resina normal e vim dois dourados, mano. É muito raro. Eu acho que só aconteceu uma vez, na verdade. Mas quando vem um dourado só, é até que normal. Mas daí eu uso condensado e não vem nada. É esse domínio aqui que é amaldiçoado. Tenho certeza. Bom, vamos de novo, né. Vamos de novo. Domínio de bônus de dano electro. Não tenho nenhum electro no time. Porque é só o básico, né. Só o básico, eu diria. Dá nada, filho. Dá nada, dá nada. Podem ver, podem ver. Ikuyo, meus amigos. Ikuyo. Vamos começar bem, hein. Eu sei que não é recomendado usar a ult dela logo no começo. É bom usar depois. Mais pra frente. Mas, cara. É... Não ligo, não. Ok, vamos agora mesmo. Aê. Se tu tiver FPS suficiente e dá pra fazer a rotação direitinho, dá pra voltar pra ela enquanto a ult ainda tá ativa. Ô, meu Deus do céu. Para de me atacar, ô. Que isso? Esses caras emocionados. Vamos lá. Morreu o grande. Esse corner aqui vai ficar tonado. Olha isso. Que pilantra. Olha os caras jogando gelo em mim, mano. Assim não. Ô, meu Deus. Ô, Chiquinho. Para com isso, cara. Sou drogado. Vamos. Mano, por que que eu vou jogar com drogado? Vamos ir pra lerdaço, velho. Que que é isso? Eu sei que o FPS aqui não é dos melhores, mas não é assim também. Assim que é exagerado. Vamos lá. Foi desperdício ter desvultado nesse cara. Vamos fazer o quê, né? Passa pro próximo, né? Passa. Vem cá, meu parça. Vem cá. Vai sem um dia mesmo. Eu não vou pegar o buffer mesmo dos set. Vem cá. Aê. Ó, isso que eu tô longe, hein. Esse arco é só pra quando você tá perto. Ah, isso é nice, isso é nice. Vem cá. Vamos ver pro próximo. E eu ainda volto com bastante energia. Isso que é mais legal, ó. Eu acho que nem dá pra ver quanta energia tem, né? Por causa disso aqui na frente. Tá bom, tanto faz. Vamos ver. Uh! Aí sim, cara. Aí eu gostei. Aí eu gostei, cara. Aí eu gostei. Agora só falta 12. E eu sou ruim de conta, então eu não vou saber fazer a conta dos azupos verdes pra ver quanto que eu converteria pra pegar dos douradinhos. Mas, mano, tanto faz, tá legal? Tanto faz. Provavelmente vai dar sim. Provavelmente. Isso, pera. Se não der, eu ainda tenho a resina que eu peguei do Bully, né? Que dá pra gente pegar 60 resina no Bully por semana. Na dúvida eu uso. Na dúvida eu uso. Porque hoje, cara, eu não termino esse vídeo enquanto eu e Mia não tiver com 3 coroas. Ponto. Quero nem saber. Vamos lá. Essa personagem é linda demais, mano. Não tem condição. Ela merece. Aê. Pode vir. Começa a... Oh, caiu o raio no maluco errado, mano. Caiu o raio no maluco errado. Vamos lá. Oh, mano. Para de me congelar, bando de corno. Quem que é o... Quem que é o Bully? Quem que é? Não importa quem é. Vou matar todo mundo. Aqui, tô nem aí. Pode vir. Aê. Nice, nice. Oh, meu Deus. Vamos lá. Mano, FPS atrapalha demais, né? Abismo é... É... É Pay to Win, sim, guys. É Pay to Win, sim. Com FPS baixo, suas animações demoram mais. Oh, meu Deus. Para. Tipo, tá difícil finalizar a sequência das skills da EME. Mesmo quando eu não tô sob efeito de Krio. Sequência de ataque normal dela, quer dizer. Você vê que no final eu dou um dano físico, ao invés de um dano Pyro. Para de ser chato, bando de corno. Deixa em paz, por favor. Cadê? Cadê? Ah, só falta um. Ah, vem cá então, seu miserável. Seu Mocorongo. Esse aí, pronto. Acabou. Tudo nosso. E matar... Tipo, matar ele já me deu 15 de energia de volta. O que eu gastei para ativar o Pyro ali já foi suficiente. Por isso que é bom ter recarga, mano. É bom. Tanto... Se você não usar ult, também é bom ter recarga, eu diria. Porque, né? Você precisa ter a recarga para ativar o 7. Opa, mais um. Nice. Aqui eu tenho 11. Com 11 dá para fazer quase 4. E aqui tem 18. Com 18 dá para fazer 6? Eu não sei. É 6? 6 mesmo. É, 6, 6. Tanto faz. Com 6 dá para fazer... Mais 2. Esse aqui. Então... 3, mais 2. Vai demorar, vai. Vai demorar. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Vou gastar tudo que eu tenho mesmo. Tô nem aí. Vamos. Vai saber quando que vai ter evento Inazuma de novo para me dar uns bagulho passivo? Mano, não, não, não. Vou gastar tudo mesmo. Não tenho mais nada para gastar em resina, né? Não tenho mais nada. Porque os bonecos desse jogo aí é tudo... Talento é tudo superestimado. Tá ligado? Tô lupa por achar o boneco foda. Vamos. É. Isso, nice. Eu vou entrar nesse projeto aí de colocar 3 coroas nos meus mains de cada elemento. Eu tenho... Deixa eu ver, mano. Vou até ver rapidão aqui. Meus mains de cada elemento, né? Tem a Yoemi que ela tá com duas indo para 3. Aí de gel tem o Ito. De Anemo tem um para suporte e um para DPS, né? Que é o Kazuha com 3 coroas. E o Xiao com 3 coroas. De Krio tem a Ayaka com 3 coroas. De Electro... O Saino tem duas, mas ele vai ganhar 3 eventualmente, beleza? Ele vai ganhar 3. E aí Miko vai ganhar duas também. Aí quem mais? De Hydro eu não tenho. De Hydro eu não tenho. Porque eu tenho 3 Hydro que eu somei, né? E a Nilo tem uma. O Ayato tem duas. E o Tartaglia também tem duas. Mas estão, né? Tá meio longinho. Acho que é só... Peraí, deixa eu ver. Anemo. Raidro. Pyro. Não, Pyro não foi. Não, calma. Tô perdido. Eu tenho Anemo. Eu tenho Gel. Eu tenho Krio. Tá, daí falta Pyro. Falta Hydro. Falta Electro. E falta Dendro, beleza? Tô esperando chegar o Tiaguinho, mano. Pra colocar 3 coroas num Dendro. Porque, né? Esperando um Dendro que não seja zoado. Vamos lá. Aê. Agora sim. Vem cá, meu parça. Pode vir. Oh. Vai. Mano, o maluco tá lagado, hein? Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Me deixa em paz. Por que esses caras ficam aqui congelando, ó? Ai, me deixa em paz um segundo, cara. Por favor. Eu não devia ter matado aquele cara tão cedo. Definitivamente eu não devia ter matado aquele cara tão cedo. Para de tentar me matar, seu pilantra. Nossa senhora. Tem hora que os ongas dão uns danos, mano. Absurdo. Do nada. Eu nem sei da onde que ele tira. Eu só sei o que ele faz. Vamos lá. Aê. Tipo, eu tava falando sobre a Yoimiya, né? Em vários inimigos. O pessoal insiste em falar que ela é ruim. Em vários inimigos. E, mano, eu terei que discordar. Você pensa, pô, ela bate um inimigo só de cada vez. Sim. Mas três tapas e o inimigo tá morto. É impressionante, mano. Ó. Fica o brabo também. Isso é lendário, né, mano? Isso é lendário. Pensei em colocar três coroas nele. Mas eu raramente uso o ataque normal dele. Eu uso mais pra zoar mesmo. Mas, né. Sei lá, mano. Ele tem duas, já. Tem duas coroas. O que é aquilo? Coroa no inventário não dá dano. Coroa no inventário não dá dano. Lembre-se disso. Lembre-se disso eternamente. Coroa no inventário não dá dano. Vamos lá. Vamos fazer mais uma run aqui. Que é a última de resina condensada. Esse vídeo vai acabar ficando meio longuinho. Vai acabar ficando meio longuinho. Na real, eu não sei o quão longo ele vai ficar. Eu só sei que tá chovendo até agora. Tá forte ainda. Então, provavelmente vai demorar um tempo. Mas, vamos ver. Vamos ver. Lá. João Lima. O homem do buraco. The man of the holy. Brabo. Vamos lá. Cara, olha a arquitetura desse lugar. Que foda. Eu lembro quando a Inazuma lançou, mano. Nossa, esse aqui era um porre. Pra mim, principalmente. Eu não tinha praticamente nenhum personagem Electro. Eu tinha acabado de ganhar. Não, não que eu não tinha nenhum personagem Electro. Eu não tinha nenhum personagem buildado. Pra dano Electro. Eu tinha acabado de ganhar. A... A Kething, né. Que eu ganhei no banner do Kazurra. Que foi o banner antes. De entrar... De lançar Inazuma. E, cara... É... Foi uma situação peculiar aqui. Eu passei tanta dificuldade pra formar esse domínio que não tá escrito. Por sorte, né. Eu praticamente não atirei, né. Eu peguei a Yaka. Daí eu não peguei a Yuimi. Eu não peguei a Sayu. Não peguei a Shogun. Não peguei a Hakokomi. Mas eu peguei a Sara. Eu queria a Sara, né. Não queria a Shogun. Mas eu atirei. Pra tentar pegar a Sara. Peguei a Sara. E aí, tipo... Eu tive a Yaka e a Sara pra upar. Por coincidência. Nossa, capotaram minha... Minha e minha mesmo. Real. Aí é paia, né. Mas vou ver isso aqui já. Por coincidência, a Sara e a Yaka, elas usam os mesmos talentos. Opa. Ah, não tá pronto o escudo. Tô aqui. Eu já ia soltar o escudinho. Mas não tá pronto. Aí é paia, né. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Nice, nice. Agora pare de mexer o saco, seu pilantrinha. Isso, isso. Tato, tato. Tato. Isso aqui é delicioso demais, mano. É muito satisfatório. Na moral, fala se isso aqui não merece as coroas. Merece até mais, mano. Se desse pra eu dar cinco coroas pra ela, eu dava, mano. Meu Deus. Não sei nem porque eu demorei tanto pra falar a verdade. É, realmente eu não sei, mano. Não sei. Eu acho que era mais porque eu tava esperando pra conseguir formar coisa pros outros personagens, tá ligado? Perdi muito tempo formando material pro Heysen pra depois nem usar. Então, paia, né, mano? Paia. Vamos lá. Droga. É. Tá fácil não, meus caros. Nós vivemos em uma sociedade que... Vamos finalizar isso aqui, mano. Pra ontem. Eu espero, pelo menos. Vamos lá. Nada de show. Vamos ver se vai dar. Se não der, infelizmente, teremos que fazer coisas quanto a isso. Coisas que eu talvez não gostaria de fazer, mas que talvez seja necessário. Então, vamos lá. Vamos começar com isso aqui. Que a gente precisa de bastante. Então, se a gente precisa de bastante, tem uma solução pra isso. Que se chama Sacarose. A grande. A Sucrose trabalha, né? Diferente do Albedo e da Yaka, que tem as passivas de bagulho de arma. Eles não fazem nada. Na Sucrose, enfim. Em compensação. E a mesma passiva. Com a Sucrose funciona. É muito impressionante. Enfim. Temos bastante. Agora, a gente só precisa dos Coises. Cadê, 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 cadê aqui. Pra isso, temos que fazer esses aqui primeiro. E pra isso, a gente vai precisar do famoso Francisco. Né, mano? O grande. O grande Francisco. A Yaymiko, ela tem uma passiva semelhante. Mas eu acho a da Yaymiko melhor quando é região nova. Tipo, quando chegou a Sumero, eu só fiz esses bagulho com ela. Porque daí ela dá de outros. Isso eu acho legal. Aí aqui a gente pega nove. Eu não sei se é suficiente não, meu amigo. Eu não sei. Opa, mais um. Perfeito, então. Talvez, talvez dê. Vamos lá. Deixa eu ver. É... Doze mais dezesseis. Daria vinte mais... Vinte e oito. Deu de vinte e oito. É isso? É, pois é. Aconteceu bastante coisa. É... Esse aqui sou eu durante a edição. No caso... Bom, o que que aconteceu, cara? Na hora que eu tava lá... Pra... Pra fazer os bagulho lá na síntese, né? Transformar os negócios em coisa dourada. Deu os vinte e oito certinho. E na hora que eu cliquei pra ver, o PC inteiro crashou. Aí, o que que aconteceu? Ele crashou. Tive que esperar um bom tempo pra ele voltar ao normal. Porque, né? Meu notebook é um... Realmente horroroso. E eu tive que esperar muito tempo pra ele voltar. Voltou. Aí, eu continuei. Beleza. Eu continuei gravando. Gravei um outro take. Por sorte, né? Da forma que eu gravo, ele não corrompe o... O arquivo. Daí, eu consigo aproveitar ele. Só que daí, o que que aconteceu? Esse que eu gravei depois... Que foi o final, realmente. Deu colocando as coroas na ult da Yoemiya. Ele corrompeu. Não corrompeu, exatamente, né? Mas é que... Esse crash foi tão potente. E ele, basicamente, desconfigurou o meu PC inteiro de novo. Tô tudo errado. Eu não sei nem se esse aqui que eu tô gravando explicando vai ficar certo. Mas aquele lá deu tudo errado. Ele virou um slide. Eu baixei no máximo possível a qualidade da imagem no OBS. Só pra eu poder gravar isso aqui e avisar como é que foi. Mas, né? Vamos lá. Basicamente, eu não sei o que que eu vou fazer, mano. De verdade. Porque o bagulho destroçou o PC. Ele parou de responder quase qualquer coisa. Eu consigo abrir o jogo, mas tá bem lerdão, né? Mas, aqui. Coloquei a terceira coroa nela. Eu fico triste de ter perdido isso, né? Não exatamente perdido, né? Porque tá ainda no vídeo, mas não dá pra usar. Tá ligado? Aqui, inclusive, o vídeo é esse aqui, ó. Dá pra ver que só aqui na tela de... Na área de trabalho mesmo, o bagulho já tá todo bugado. Mas, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um playzão aqui pra tu ver. Mas deu pra pegar todos os negócios ali na síntese. Então chegou o momento, meus amigos. Chegou o momento. Viu? Deu pra entender? Mas acho que nem é um bom lugar pra isso. Ficou exatamente assim. Olha só. Tá andando. Mas ficou assim. Aí eu pulo lá pra frente e fica assim, ó. Cadê o véio, mano? Meu Deus. O bagulho virou um slide. Ó. Isso aqui. Ó, perfeitinho. 16, 16. Aí o momento que eu coloco a terceira coroa. Essas três coroas, eu não sei. E, tipo... O bagulho ficou assim, mano. Virou um slidezão. Eu fiquei mó mal disso, mano. Fiquei bem triste, pra falar a verdade, porque... Pô, é um momento histórico, né, mano? Você colocando três coroas no personagem e dá um negócio desse. De verdade. Eu fico triste, mano. Mas eu fico mais triste ainda de não ter condição de comprar outro PC pra poder melhorar o bagulho. Mas, né, vida que segue. Um dia... Um dia as coisas mudam. Eu espero. Mas é isso, basicamente, né? Só pra avisar mesmo sobre essa situação. Que é uma situação tanto quanto peculiar, eu diria. Mas tamo aí. Com as três coroas. Eu só espero que esse vídeo aqui... Essa parte do vídeo... Não vire um slide também. Mas eu vou finalizar da mesma forma que eu finalizei o outro, né? Diz aí quem que foi o... Primeiro personagem que você colocou três coroas, se é que tem algum. Se não, diz só quem foi o primeiro que você colocou uma coroa. Eu quero saber. Muito obrigado e sinto muito. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto